Ei, ei é você mesmo, é, você é bem você mesmo, você que tá assistindo esse vídeo, não pensa em sair desse vídeo sem deixar o seu like, e se você não for inscrito, se inscreve tá, por favor, senão o bicho vai pegar, tá ligado velho, então like ae velho E aí galerinha, beleza, JN aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui um novo tipo de série no canal, que é divulgando servidores, vou começar a trazer servidores aí pra vocês, tá, e hoje o servidor é um servidor de Egg Wars, tá galera, que é um minigame aí pra você proteger os seus ovos Isso mesmo, né, é meio estranho, né, mas é Skyward junto com o minigame aí, você tem que proteger seu ovos e tal, tá, beleza, pra Minecraft pirata e original versão 1.8, a partir da 1.8 você já pode jogar aqui, beleza, galera Então, o servidor aqui nos lobbies, galera, é meio lagado, tá, ele tá um pouco lagado, porque as várias pessoas estão entrando, porque como é servidor pirata e tem poucos servidores piratas de Egg Wars Fica complicado, tá, a galera entrar e tal, fica sem Egg, beleza, então, por isso mesmo que eu tô trazendo aqui não só um, sim dois servidores pra vocês, beleza, esse é o primeiro, tá, esse aqui é mais parecido com o Minecraft do servidor original mesmo, beleza, tem alguns mapas bem mais parecidos, tá Então, pra você, você se registra aqui e tal, clica aqui e vem aqui em Egg Wars, beleza, clica em Egg Wars vai carregar aqui o mapa, é meio lagado como eu falei, né Mas você vem aqui, ó, aqui tem as salas, beleza, você roda aqui e tal, e você procura uma sala aqui que não esteja lotada, beleza, essa daqui tá com falta 24 e tal, beleza E clicando nessa caminha, aqui, ó, que é uma insana, é uma caminha insana, beleza, ó, clicou aqui e você escolhe o seu time, ó, vamos escolhendo o time verde, tá, porque o verde é o único time que estão, que estão, que estão um banho assim, né, que estão em composição, assim, um time vem enxando, 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 é, vocês estão vendo que é lagado, né, galera, mas beleza, ó, às vezes deslaga, beleza, minha internet também não tá ajudando, velho, minha internet não tá boinha Ô filho, ajuda da parte, ajuda, beleza, o IP vai tá na descrição dos dois servidores, beleza, os dois é pra Minecraft pirata Beleza, pessoal, a parte já vai iniciando aqui, lembrando que o servidor é o servidor espanhol, beleza, então, é uma parada melhor, né, porque você já dá pra entender assim um pouquinho, tá, beleza, tchau E aqui tá nosso ovo, ó, oi, que ovinho, insano, oi, ovinho, oi, ovinho, oi, ovinho, e aqui, ó, vocês vão, vão vir aqui nessa parada, não, sou muito lagado, velho, isso aqui Ó, esse cara tá com os ferros só pra ele, não, ei, deixa pra mim também, ó, e eu tô pegando aqui nossos ferros, beleza Ahn, galera, eu falei que eu ia trazer dois servidores, mas eu esqueci que o outro servidor, ahn, tá, tá com problema, tá, que eu ia deixar pra vocês na descrição Porque isso aí não tá pegando mais, eu acabei lembrando agora no vídeo, desculpa pelo meu erro, tá, desculpa, eu errei Eu errei, ai, que desgraça, vamos pegar aqui uns ferrinhos, vamos mostrar pra vocês, ó, pronto, peguei uns ferrinhos insano Doze ferrinhos, ó, agora vocês podem ver que o lag diminuiu, deixa eu só fazer isso aqui É porque eu mandei minhas, minhas configs também, né, um bicho aqui, ó, melhorou um pouquinho, melhorou, melhorou, né Aqui, ó, vem aqui no village normal, ahn, clica um aqui no ovo, e apertando shift e segurando assim já gasta seus ferros com tudo Beleza, então vamos arrumar aqui nosso ovinho, ó, eita filha Ó, aí vamos, vamos protegê-lo, né, vamos colocar aqui, 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 vamos fazer um bagulho sinistro Porque a gente não pode deixar pegar ninguém mexendo no nosso ovo, porque nosso ovo, nosso ovo é insano, mano Nosso ovinho é insano Meu ovinho, meu, não, sem esse minigame é meio tosco, tá ligado, você falar que vai proteger seu ovo Aí cês, ô, ô, ajuda aí, né, passas, faz aí o bagulho que eu vou pegar mais ferinho pra mim Beleza, galerinha, voltei aqui, Mames me chamou, tá, Mames já atrapalhou meu vídeo, mamamãe Mas, galera, esse é o servidor, tá, o servidor de morrer, o servidor só perde seus itens Como o verdadeiro, cara, para de me atacar, velho Na moral, deixa eu fazer meu, ah, você tem duas vidas, lembrando, tá, galera Mas, pessoal, esse foi o servidor, tá, desculpa, eu falei dois servidores, mas é só o outro servidor não tá pegando, beleza Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se vocês querem mais esse vídeo que eu trago pra vocês Comenta aí, beleza, e é isso, galera, valeu, falou